Termina nesta quarta-feira, dia 20, a edição da Expo Flor em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. O evento, que já faz parte do calendário turístico da cidade e tem entrada gratuita, é realizado na Praça da Estação. Elas são delicadas, exuberantes e coloridas. São tantas que fica até difícil escolher a mais bonita. Foi por uma chamada de vídeo que a Kelly ajudou a mãe a escolher uma flor. Deu um trabalho que minha mãe tá querendo, é essa, é essa, é essa, eu, é essa ou não, mãe? É aquela roxinha, folhaca é tudo. A senhora tem muitas plantas aí na sua casa? A décima terceira edição da Expo Flor está na Praça da Estação, que fica na região central de Coronel Fabriciano. Ela vai até quarta-feira, dia 20. São mais de 150 espécies de plantas e flores ornamentais. A orquídea é a mais popular entre todas, porque pode ser encontrada a preço bem abaixo das floriculturas convencionais. Nós trazemos diretamente de Olambra, com um custo-benefício bem legal, e nós trazemos 150 espécies de flores para todos os gostos e bolsos. As plantas decorativas também têm ganhado cada vez mais espaço. Vou colocar na sala da minha casa. Já vai enfeitar o Natal? Sim, vai ficar lindo lá. E você, como que vai ser lá na sua casa? Onde vai para a sala? Uma sala, uma sala bem bonita, um vaso bem bonito. Nossa, vai ficar tudo de lindo. E que planta é essa? Essa é Ficus Lirata. E por que você escolheu? Porque ela é linda para decoração, né? As flores são muito bonitas, né? E aí, nesse Natal, a gente gosta de estar enfeitando, né? Até colorindo mais a casa, então a gente vem para poder escolher algumas flores para a gente estar levando. Com a chegada do Natal, as tuias são bastante procuradas, porque se assemelham aos pinheiros. Outra planta também bastante vendida são os bicos de papagaio, que incrementam a ornamentação da festa natalina. Maridos vêm comprar para as esposas e é uma coisa diferenciada que os homens vêm comprar flor. Eles gostam de flor. Então a gente vê, às vezes a mulher não quer levar, mas o homem está empurrando um carrinho com bastante flores, sabe? É bem interessante.